Onde é o Ceará? 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 Amor al! Amor al! Amor al! Amor al! Amor al! Que festa maneira, hein rapaziada, tá de... Ó, nota mil pra vocês aí, valeu? Ó, quem disse que a coisona não sabe fazer baile em sua mansala aí, ó? Tá aí a prova aí, eu não falo mais nada, ó, prova viva do Braz aqui, grande Júnior, grande Emerson, essa aqui, quando tocava no Braz, era o bicho, ó. Meu Deus! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E essa daqui, então é... Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Caliban, Caliban, já está preparado?